Na cidade de Goiães, o piloto de uma motocicleta perdeu a vida após bater na traseira de um caminhão. O acidente aconteceu na MGC 120, próximo ao bairro Buritis. Segundo a Polícia Militar, eram por volta de 5 horas e 40 minutos da manhã de hoje e o caminhão já estaria parado no local após apresentar um defeito mecânico.